A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoro Que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, é só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio corrente Do rap, do rap, começa Eu quero ver, eu quero ver Aqui estou mais um dia Certo? E hoje é uma especial, eu quero ver todo mundo Com a mão pra cima, certo? Com a mão pra cima Na moral, reféu É tipo assim, irmão Ó, ó, ó Pra rimar com esse cara tem que ter a inteligência Só que do rap tem vivência e abusa das referência Mano, hoje cê tá sem sorte Lembrei do face 5 E rimando cê vê a face da morte Aê, cê vê que rimando eu sou o esboço É a face da morte porque eu tô pro osso Você não entendeu Por isso cê se engana É pique rap das antigas Usando a consciência humana Aê, aqui eu nunca me desanimo Na caneta é brinquedo Eu nunca fui assassino Porque rimando eu tenho proceder Sem essa de mata cultura Eu rimo pra nossa cultura viver 30 segundos Mata ele Mata ele Mata ele Aê Fim cheio de referência Nada impede Cuidado Cheio de referência De MC vira intérprete Então, cê tá ligado Que é sem cópia Cita referência Cita as histórias Mas faça a sua própria Lembrou do face 5 Tremendo vacilão Eu também lembro Que eu tenho 4 de campeão Então, cê tem que tá ligado Te orienta Porque cê tá ligado Que comigo cê não aguenta E quer falar besteira Cê não é eficaz O nem com coro que você tomou Fui do painheiro Que disse que é forte demais Então, cê tá ligado Perde a esperança Não é táxi Hoje eu vou mandar você Pra Uberlândia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as imbas Dua do rap Refeu 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 Paulo, tá muito fraco Essa votação, mano Vamos gritar com força Pra um só, mano Do rap Refeu 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 Refeu, Refeu Recomeça Santana Zé De Nuda Vem, vem, vem Todo mundo Que eu vou pra cima Vai, caralho Vota aí, porra Demônios Vai Uou 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 Se é cheio de referência Eu tô ligado Mas não precisa Toda semana Manda as rimas do ano passado É sempre a mesma fita Consciência humana Dê menos crime Dê menos rima Que aqui você não engana Aê Muda um pouco na batida Repetindo o mesmo bagulho Toda vez que é repetida Acabou Você tá ligado Cala a boca Pegar essas coisas Tá sinistra Vai dar um pião De vida louca Fechar sua cara Acabou, meu irmão Né, Mônica? Mas você sai mais sujo Do que o cascão Não suje de rima Não suje o diverso Suje o de tudo Da postura Que você soltou no verso Aí é complicado Eu te falo eficiente Nós sabemos que você conhece rap E se tem outros diferentes Vem família Vem família Vem filhos os viados Todo mundo Vem pra cima Vem 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 Aê Aê Refel É tipo assim Tá ligado, irmão? Na moral Vamos respeitar a cultura Aê Ó Ó Ó Ó Aê Aê No primeiro você veio Com papo de malandrão Até citou aqui Que você tem um quadro de campeão Só que hoje na sessão Chegou seu fim Porque eu aprendi Molduras boas Não salvam quadros ruins Aê Pode crer essa essência Fazendo um freestyle E eu tenho a inteligência Aê Nem à toa que meu fogo É do rap Reverência Ideias fortes Dedentos do rap Você não me entendeu Tô sempre tranquilão Se é questão de rima Eu passo a minha visão Não gostou da ideologia Quem gostar vai gritar roll É pique casuza Isso faz parte do meu show Caralho mano Família Essa semifinal Certo família Vamos passar aquela vibe Todo mundo com a mão pra cima Família Todo mundo Todo mundo Geral Rau Todo mundo com a mão pra cima Aê Caralho Olha assim mano Quero ver esses caras se matarem Vamos ver quem vai sair pra final aqui Certo Faço suas apostas As apostas eu falei Falei errado Então vai se lascar No 3 A vibe do 7 Demorou Vamos assim ó 1 2 Uou 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 Aê 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 Tranquilo Não vai ter treta Foi com essas rimas Só que ele repete Isso já serviu de muleta Tem dentro do rap E no improvisado Repete linda vício Nisso aqui Depoimento de viciado Uou Demorou Nós se joga Isso porque o povo Diz que o rap é droga Se tem casuza Parce então repara Esquece rimas do ano passado Porque o tempo não para O tempo não para E você se afoga Passou o tempo que diziam Que o rap era puta e droga Então Entende Meu aliado Vivendo agora E com postura e pensamento Do passado É do passado Demorou Esse é o compromisso Rap não é puta e droga Nós veio dizer isso Eu ia falar de Tim Maia Mas seria hilário Pois cês ia lembrar Somente de operador E calendário Não ia lembrar não Você moscou Consciência sua Ela foi embora E jamais voltou Aê Eu falo sem hipocrisia Repete que é droga E depois não é Que patifaria Não é patifaria Nessa sem caô Você que é o cara Que estourou no rap E na favela Não voltou Aê Por aqui eu não tô louco É o cara que chega na favela E coloca a favela no topo Não saí Aê Subi da favela Eu falo agora Eu vou no free Eu não subi Não estourei da favela Nunca saí Então você tem que entender Meu aliado Falar de estourou em favela Para com esses papos de atrasado É atrasado Pois eu canto com amor Não adianta você não sair da favela E entrar que nem imperador Aê Moleque pode pá que eu não injalo Questão de imperador Eu sou o César de São Paulo Vamos para a votação Atenção Barulho para as rimas do reféu Do RAP Confirmando